Música Ae, entrei. Cadê o Seupt? Cadê o Seupt? Pera, eu tô caindo! NÃO! Eu tô de boa aqui. Pera, pera, pera. Tô procurando você. Você tá lá fora? Música Eu tô lá fora. Ae, o Seupt! Que? Meu Deus, é o Felps do Youtube! Meu Deus, é o Seupt! Caralho, é o Felps do Youtube, velho! Ele tem uma capa com um F ainda, caralho, velho! Eu nem uso mais isso aí. Eu uso, eu vou ter os aí, engraçado. Porque tem umas capas nada a ver. É, por exemplo, esse cara aqui, você não sabe, mas esse cara aqui, ele tem uma capa... Com pinto. Eu não vou dizer o que é. Você vai ficar, vai ficar indagando pro resto da sua vida. Meu Deus, aos 45 anos, você morrendo de cancer na cama da sua mãe, você vai falar, caraca, o que será que tinha naquela capa? Naquela capa, pois é. Aí eu vou chegar em uma baleia voadora de... Não, eu vou chegar em uma baleia voadora de tal... Começou! Começou, que que é isso? Eu sou, eu sou, eu sou... Não, eu não vou falar, eu não vou falar, que se eu falar, você tá... Você vai virar assim que ele vai baixar. Não, não, ah, então eu não vou falar também. Tá, eu falo, eu sou um bookshelf. Eu também. Vamos esconder junto, vem cá. Vai no meio, ah, fudeu, já vai começar. Calma, calma, você tá... Tem umas bigornas do seu lado, para quieto, para, fica parado. Tô parado. Aqui, é você, é você, eu tô... Sou eu, sou eu, sou eu! Vim embora, não, vejo, vejo, vejo... Tá, tá, tô indo, tô indo. Vai começar, corre! Corre, corre, nossa! Fica um do lado do outro. Sobe a escada, sobe a escada. Subindo, subindo, subindo. Calma, deixa eu fixar e você pula em mim. Isso aí, eu subo lá em cima. É, subi lá embaixo, não dá. Pula. Ah, não dá, não dá pra pular em você. Sério? Sério. Eu vou ficar aqui também. Pera aí, vou fixar. Calma. Triste de merda. Pronto. Eu vou, eu vou, peraí, pente. Ah, não dá o seu, não dá. Calma, calma, calma. Eu tô, eu tô a normalizar. Eu tô aqui ainda. Cadê você? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ele viu você? Por que que eu botou direito em mim? Eita! Ou sim? Eu sumo e volto. Como? Sei lá. Você também. What the fuck? Eu não sei. Aí, 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 beleza. Vou tomar uma espada agora. Calma, calma, calma. Cadê o cara? O cara tá chegando, Sério? Meu Deus, calma. Ele é bem ruim pelo jeito, ele só... É, ele só matou um até agora. É, ele só matou um até agora. É porque esse mapa aqui é horrível. Não, o cara não matou ninguém até agora, eu preciso ter uma noção de quão ruim ele é. Ah, ele é o... É. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Calma aí. Cadê ele? Ah, não, não. Ele não tá vindo. Vem, vem, vem. Corre, corre. Peraí. Cadê ele? Ah, vem, vem, vem. Ali, cadê ele? Corre, corre, corre. Ele tá passando. Corre, 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 corre. Ah, meu Deus, ele acertou alguém. Ixi, Maria. Ah, não. É o cara acertando você. É uma bigorna acertando você. Chora. Aqui, ó. Aqui foi o Felcio. Que perfeito. Puta que pariu. Vem cá. Vai, vai, vai. Entra aí. Eu entro aqui. Pronto, a gente tá entre nossas amigas. Beleza. Beleza. Pera, não se mexe, não se mexe. Ai, o cara tá ali. Tem um cara ali. O cara tá vindo. Tem um cara vindo. O cara chama Elmo Monster. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Caralho, ele quase me viu. Sou lá. Fica aí, fica aí, Felps. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui no cantinho. Meu Deus do céu. Que tensão. Cadê ele? Caralho, tô vendo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo nessa casa. Não, ele não veio. Caralho, Felps. A gente tem 120 segundos, Felps. Tem sete seekers, velho. Aí pegou um bloco muito ruim, mano. É, Tom. Uma cerca, uma tábua ia ser muito boa. A cerca é muito boa, cara. É, nossa, tem um mapa que a cerca é impossível de achar. É sério, é impossível de achar. Ai, tem vazio. O cara virou. Ai, ele passou. Nossa, velho. Caralho, o coração gelou agora, velho. Tá, cadê? Tá vindo lá. Tem um mapa. Você pega uma cerca e nunca mais te acham. É impossível. Aham. Tem um lugarzinho perfeito. Tipo, tem uma cerca inteira. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Tá bem aí em cima? Cara, tá um pouco frio aqui, sabe? Ah, Phelps. Quer que eu vou aí? Não. Eu vou. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Nossa. Nossa. Não. Não. Ninguém veio aqui, cara. Que sorte. Tem um cara ali. Puta que pariu, Phelps. Ele viu? Ele te viu? Oi. Ah, você não consegue. Pera aí. Eu saio. Não, não, não. Não precisa, não precisa. É só apertar o botão direito que eu posso. Como assim? Eu saio agachado e eu... Pera. Você pode se mexer dentro do bloco e você não vai... Não, não. Eu saio mesmo. Ali. Ali. Tem pra ver. Tá vendo ali. Cê tá vendo? Ai, meu Deus. A gente ia ganhar. Meu Deus. Foi o melhor lugar do mundo. Pita a boca, Phelps. Vamos embora. Vai, vamos, vamos, vamos. Ai, a gente morre. Puleu, outro lado. Ai, não, não. Corre. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Três. Dois. Ai, cara, aqui. Ai. Não, Celtic. Ganhamos. 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 Meu Deus do céu. Pera, tá talagado. Ô, Celtic. Tá, isso tá parado ainda aqui. É aqui, opa, opa. E aí, pessoal? Opa, aí, ó. Oi. Você vai começar em 0.5 minutos. Sabe o que significa, Phelps? Não. Você vai começar... Em 30. 0.5 minutos. 0.5 minutos. Sabe matemática não, ô, seu idiota? Você não foi pra escola, não? Você tem 19 anos e não foi pra escola? Eu fui pra escola. Mas você não sabe que 0.5 minutos é 0.5 minutos, seu idiota? Desculpa. Eu pensava que era batata. Nossa, você tá fumando crack? É isso? Eu pensava que era guaxi ninja. Peraí, vai começar. Guaxi ninja? Guaxi ninja. Vai, fica pulando a base. Woodblock, woodblock. Peraí. Eu sou anvil. Aqui, ó. Eu tô pulando. Eu tô em cima do stand aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vem aqui, ó, Phelps. Tá, eu vou ficar aqui. Eu vou, eu vou me sacrificar. Onde você vai? Fica, fica, fica aí embaixo. Fica embaixo da ponte. Embaixo da ponte? É. É difícil ver. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Pera, você ainda não virou bloco. Aí virou. Tá bonitão aí. Entendeu? Tô bonitão pra caralho. É um bloco de madeira, beleza. Meio do nada. Meio do meio. Ih, caralho. Tem um cara aqui do lado. Tem um cara aí em cima. Cadê? Cadê o cara? Nossa, o idiota quase entregou a gente. Porra. Olha o cara. Agora eu vi. Marcos. Tem cinco Seekers já. Esse hobbit. O cara vai descer aqui. O cara vai descer aqui. Uhuhuhu. Quase. Caralho. Ah! Nossa, passou por cima. Ó o cara ali. Bate nele. Bate nele. Não, não precisava correr. Fica aí. Fica aí. Fica aí no cantinho. Fica aí no cantinho. Fica aí no cantinho. Exatamente onde você tá. Fica aí. Aí ele... Eu não vi. Pera. Pera. Vamos ver como você vai ficar. Aí, aí. Fica aí. Mais ou menos, né? Porque ó. Se o cara descer e não bater em você, fica batendo nele. Ele não vai saber de onde vem. Tudo bem que um bloco de madeira no meio do nada. Fica aí. Fica aí. Ele vai saber que eu tô em volta aí. Vai ter um bloco de madeira meio óbvio. Eu quero... Eu tô analisando. Ver se eu acho que é um lugar bom. Uhum. Não. 11 Seekers. Jesus. Caralho. Por que você pulou? Eu não tô. Eu não pulei. Aí eu pulei. Meu Deus. Meu Deus. Tá tenso aqui ó. O cara vai descer. Não. Passou reto. Ali. Ali o cara. Passou reto. Pera. Ai meu Deus. Calma. Calma. Ninguém desceu aqui ainda. Meu Deus do céu. Sobrou só. Tem 6 pessoas só. Cara, seu esconderijo é muito bom. Até eu te esqueci onde é que você tava, velho. Sou uma bigor, né? Da hora. Você tá bonitão aí também. Obrigado, cara. Eu passei maquiagem hoje. Eu tô vendo. Você tá com um aspecto meio de madeira. Obrigado, obrigado. Cinco. Cinco. Quatro. Só tem eu e vocês dois. Meu Deus do céu. Agora eu fudei o selbit. 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 Eu tô com cor na mão. Eu tô com cor na mão. Sabe o que parecer? Eu espanto ele daqui. É um suicídio por você. Aí depois eu venho aqui e te mato. Ah, beleza. Pode deixar. Tem um cara atrás de você. Tem um cara em tudo quanto é lado, selbit. Tem um cara vindo aqui. Tem um cara vindo aqui. Tem uma garota. Tem um cara vindo aqui. Caiu. Ele caiu. Ele caiu. Caralho, tão tensa. Tem muita gente aqui, Felps. Tem muita gente. Aos 20 segundos eu vou sair porra louca. Para te salvar. 25 segundos? Caralho. Nossa, Felps. Olha quanta gente tá passando. Sim. Tem muita gente. Ali, ó. Acharam o cara. Acharam o cara. 20 segundos. Espera. Fica parado. A gente vai ganhar. Três. Três raiders. Eu só tenho você e mais um. Caraca. Meu Deus. 10 segundos. 10 segundos. Vamos sair. Vamos sair correndo. Falou. Vamos lá. Corre. Fica pulando. Fica pulando. Fica pulando. 3, 2, 1. Vamos esfregar a cara deles. Vamos esfregar. Vamos esfregar. Aí, otário. Otário. Nossa. Ai, ai. Tô encarando esse. Esse senhor aqui. O Hyde Mercant. Qual? O rosinha ou o normal? Normal. Normal. Vamos encarar ele então. Eu vou fingir que você é ele, tá? Tá tudo bem. Olá. Olá, eu sou um cara marrom. Bom, mas vamos finalizar aqui o vídeo. Muito obrigado, Selbit. Muito, muito, muito de nada, Selbit. Tá bom. Eu sou o Selbit. Não, eu não sou o Selbit. Muito obrigado por todos que assistiram. Dá like favorito se vocês gostaram do vídeo. O canal do Selbit vai estar aí embaixo. Aposto que todo mundo conhece, né? Sim, sim. Ou não. Ou não, sei lá. Vai saber se você... Chegou agora no YouTube. Você está analisando bem Sainz no nariz ainda? Agora, agora eu tô. Olha pra... Olha pra... Você tá vendo? Eu quero que você... Olha pra essa atenção. Você aí que tá assistindo. Você... Se você não der lá um like, um favorito. Tá vendo esse nariz que eu tô aqui no meu nariz? Eu vou pegar ele. Eu vou fazer questão de... Eu vou pegar ele no celular.